Bom dia pessoal, estou saindo para andar agora, dia chuvoso, se a chuva apertar eu vou entrar por dentro do shopping e tal. Eu não deixo de fazer o meu compromisso diário, isso é uma rotina, disciplina. Não é autoajuda, coaching, nada disso, é só puramente aplicação da disciplina, não preciso de motivação. Mas vou continuar explicando aqui, para as vagas para os cursos de julho, já foi comido algumas vagas no curso de combate, faltam 9 do curso de formação de instrutores, que vai começar em julho, e faltam 7 para o curso de operador de faca, tá? Fique atento.